Música Atividade dobrada que hoje o morro tá alombrado, tá alombrado Tá alombrado, os parceiros vão na escola, tá tudo monitorado, tá monitorado, tá monitorado Mesmo eu passo no rádio e eu vi na TV, vai rolar a operação, hoje a bala vai correr Mas eu não vou deixar, vou ficar e pagar pra ver, não vão tirar meu sustento nem privar nosso lazer Porque a favela é minha e eu sou criadela, não vão me oprimir nem me deixar na miséria Então fica ligado, bonde não manda recado, ou tu é nosso inimigo ou é nosso aliado E se tu se ligou, grave não se esquece, se tenta vai tomar, se ajudar só fortalece Tu vai pagar pra ver, vai se surpreender, quando vê o ponte aplicando não adianta Com tensão na favela, atividade dobrada que hoje o morro tá alombrado Tá alombrado, os parceiros vão na escola, tá tudo monitorado, tá monitorado, tá tudo monitorado Menor passo no rádio e eu vi na TV, vai rolar a operação, hoje a bala vai correr Mas eu não vou deixar, vou ficar e pagar pra ver, não vão tirar nosso sustento nem privar nosso lazer Porque a favela é minha e eu sou criadela, não vão me oprimir nem me deixar na miséria Então fica ligado, bonde não manda recado, ou tu é nosso inimigo ou é nosso aliado E se tu se ligou, grave não se esquece, se tenta vai tomar, se ajudar só fortalece Tu vai pagar pra ver, vai se surpreender, quando vê o ponte aplicando não adianta correr Tchau